Oi gente, oi todo mundo, oi Sheila, oi Stephanie, Terezinha, Pri, Jussara, Janete, hello, Marcinha, Ruth, obrigada Pri, obrigada Marcinha, Lia, Vida da Igreja, Stephanie, oi Carol, vamos lá gente, Marlene, a Beth, oi Beth, tudo bem gente, oi Si, oi Nayara, oi Camila, Oi Camila, oi Carla, Carlita, Maria, Ana, oh Senhor Jesus, amém, Renata, sejam todas bem-vindas, Vem falar comigo, eu tô falando, tá, um beijo Patrícia, oi Beth, oi Beth, bem-vindas a todos vocês, amém Carla, amém Maria, Oi Mônica, Josi, Yara, vamos lá gente, a mulherada tá chegando, Priscila, Manoeli, Carolina Santos, Oi Liana Caruso, minha doutor. Vou gravar gente, vou tentar aqui gravar e postar ela inteira dessa vez. Olha do Equador, amém. Amém. Minha sogrita já chegou no ar, oi Classy. Respeito na área, agora que tem sogra. Oi Lelma, beijo. Valma, Maritão I. Oi Gi, minha cunhada. A Dani, oi. Oi, a sogrinha. Catiúcia, Beth, Vargas. Bom gente, vamos lá, vamos começar? É contigo aí, Japa. Gente, esse tema escolhido pela nossa querida Débora é de perguntas e respostas. Nós lançamos sobre vocês uma caixinha de perguntas e nós não criamos nenhuma pergunta. Todas as perguntas foram vocês que enviaram para nós. E nós vamos tentar responder na medida do possível, baseado nas nossas experiências, em que nós temos desfrutado e tudo mais. Se não der tempo de responder a sua pergunta, a gente chama a gente depois no direct para a gente tentar responder particularmente. Mas assim, nós vamos tentar responder se o tempo deixar todas as perguntas. Tá bom? Vamos lá. Bom gente, lembrando que as perguntas que nós vamos responder, elas são de opinião pessoal, tá? Minha e da Shana. Então, nós não vamos discutir se você pensa diferente um pouquinho da gente. A Shana e eu, inclusive, nós também pensamos diferente uma da outra em alguns pontos, né? Na medida do possível a gente vai conversar, a gente vai ser bem sincera. Vocês já conhecem como nós somos. Claro que nós não estamos aqui para discutir pontos de vista, tá bom? Mas nós vamos ser mais humanas possível, mais mulherzinha possível, porque assim você se identifica com a gente e aprende se gosta ou não, tá? Mas não é referência, não é porque a gente vai falar aqui que é para você seguir, tá bom? É para você saber o que nós faríamos se acontecesse conosco ou o que nós fizemos quando já aconteceu nas nossas vidas, tá bom? Vamos lá, gente? Então vamos lá. Vamos começar perguntas e respostas. Tem muitas, muitas perguntas. Provavelmente a gente vai responder tipo 20 perguntas em uma. Então capta aí a sua resposta com carinho, porque nós vamos começar agora e não vamos parar mais, tá bom? Só vamos parar daqui uma hora. Então vai, vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta para a Débora. Conte mais sobre o seu testemunho do Congresso das Mulheres, que foi contado no primeiro congresso em 2017. Ô gente, o Congresso das Mulheres é o evento da nossa vida, né? É o evento que mudou tudo na minha vida e na vida da Xana. Nós recebemos um chamado especial, eu especialmente no ano de 2017. Então eu idealizei o Congresso das Mulheres, chamei minhas melhores amigas, a Xana foi uma delas, a Priscila Mar foi outra. E outras mais que talvez vocês não conheçam, mas que são meu tudo, minha coluna, que todas elas me ajudaram a voltar para o Senhor. Em 2017 a gente fez a primeira edição do Congresso das Mulheres e eu testemunhei lá toda a minha jornada, desde quando eu nasci na vida da igreja, até o período que eu me afastei um pouquinho, que eu fiquei desanimada espiritualmente por N motivos. E até a minha volta, que foi no ano de 2017. O testemunho é lindo e você pode escutar ele na íntegra, lá na página do Facebook do Congresso das Mulheres. Tá bom? Vai lá no Facebook, Congresso das Mulheres. E lá no ano de 2017 tem lá o meu testemunho integral, tá? Mas, em outro momento, eu prometo que a gente faz uma live só desse testemunho, se você não conseguiu escutar lá. Em suma, é. Eu nasci na vida da igreja, sou neta de pastor, cresci na vida da igreja como filha de irmão responsável e fiquei nessa sombra durante toda a minha vida. E errei, me desanimei, comecei minha vida profissional, meu coração ficou super confuso, eu conheci coisas do mundo, né? Daí eu me machuquei muito no mundo, foi quando, em 2017, o Senhor me trouxe de volta pra casa e a minha vida foi restaurada e a minha história com Deus começou aí, tá bom? Então, em suma, é isso daí. Mas tem muita, muita, muita coisa no meio disso tudo, tá? Que é muito legal. Eu adoro minha história, eu não escondo de ninguém, tá tudo lá. Meus pecadões, meus pescadinhos, tá tudo lá, tá bom? Pra vocês saberem. Bom, a segunda pergunta pra mim é como é ser filha do irmão Pedro Dong e neta do irmão Dong? Eu imaginava que ia acontecer essa pergunta, mas a minha resposta é a seguinte, que tudo na nossa vida a gente tem sempre o bônus e o ônus, né? Então, é uma bênção maravilhosa, assim, sem medida, eu ter nascido na família que eu nasci, Deus ter me colocado nessa família, pelos princípios em que eu fui criada, por ter nascido numa família cristã, desde o berço ter nascido num berço cristão, num lar cristão. Então, não tive que... Não tive... São modelos pra mim até hoje, como pessoas, do que eles pregam, eles praticam, vivia isso dentro de casa. Então, não tenho como falar que não é maravilhoso. Mas, obviamente, tem o ônus, né? Então, assim, quando eu era criança, eu talvez não soubesse da responsabilidade que eu carregava nos meus ombros a respeito do sobrenome Dong. Então, e muita... E responsabilidade pra uma criança, muitas vezes, pesa, né? É como se fosse uma obrigação. Então, muitas vezes, eu não podia fazer o que os meus amigos faziam quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Então, eu fui muito julgada, eu fui muito condenada, porque eu não tinha o mesmo crescimento de vida que talvez os irmãos esperassem que eu tivesse quando eu fosse adolescente, por ser filha de Pedro Dong, por ser neta de irmão Dong. Então, eu não soube lidar direito com essa responsabilidade, que, na época, eu entendia como um peso, hoje é uma responsabilidade, né? Mas o mais importante é que, hoje, na minha vida, e eu contei também no Congresso das Mulheres de 2017, que eu não vivo mais a história do Deus do meu pai, do Deus dos meus avós, no caso, o Deus que eles experimentaram. Hoje, eu tenho um Deus que eu experimentei. Hoje, meu Deus é real. Hoje, eu tenho criado uma história de servir ao Senhor. Então, eu não vivo debaixo de uma sombra de sobrenome. Eu amo a família que eu sirvo, mas, assim, eu fico assim, ah, aquela lá é a neta do irmão Dong, né? O filho do Pedro Dong. Hoje, tenho buscado criar a minha história debaixo dos mesmos princípios, do encabeçamento e tudo mais, mas é a minha história. Eu estou buscando, estou construindo a minha história com Deus. Então, essa é a minha resposta. Ô, mulherada, isso vale para todo mundo. A nossa história, quem escreve somos nós. Você precisa ser protagonista da sua história. Você não pode ficar na sombra de ninguém. A sua salvação só depende de você para desenvolvê-la com Deus. Então, você precisa sim. Nós temos muitos irmãos e muitas irmãs que nos inspiram, mas nós nos demos conta que a nossa salvação, a nossa história com Deus é uma coisa... Daí entra assim a pergunta. Como foi a experiência de escrever em um livro? Nós escrevemos um livro juntas? Não foi assim? Nós nos sentamos e falamos vamos escrever um livro porque queremos ficar famosas. Não, gente. Não aconteceu absolutamente nada disso. Foi muito pelo contrário. Nós estávamos tão quietinhas na nossa, tão machucadas, sabe? Tão humildes, na verdade, que nós começamos a estudar a Bíblia juntas para nos salvar. Então, a Xana me mandava textos, eu mandava textos para ela e nós começamos a nos encontrar durante a semana como melhores amigas para nos fortalecermos juntas espiritualmente. E o resultado disso foi o curso Ministério das Mulheres, que você pode conhecer por ministériodasmulheres.com.br E nós demos aulas, nós nem sabíamos que isso tudo fosse acontecer. E deste curso, a pedidos das nossas alunas, milhares de alunas, foi então que a editora, Instituto Vida para Todos, a editora Árvore da Vida nos convidaram, então, para fazer esse livro. Tá bom? Então, foi tudo uma consequência. Isso também vale como uma lição para você. Às vezes, nós mulheres, nós queremos um pouquinho de holofote, queremos um pouquinho de brilho. Gente, quer brilhar? Volta para o Espírito, começa a história nova com Deus, sabe? Deixa Ele brilhar por você. Não começa a história de trás para frente, entendeu? Quero ser conhecida, quero ter ministérios, quero ter serviço. Não, está começando errado, entendeu? Se curva, sabe? Se deita aos pés do Senhor, se consagra Ele. E quando for muito genuíno, o Senhor, se Ele quiser ou não, Ele vai transformar a sua história num projeto, numa salvação, né? Mas esse não é o objetivo, tá bom? Isso daí foi o mais importante. Sim. E é engraçado, tipo, os bastidores de tudo isso, é que quando a gente recebe as notícias, encorajamento de pessoas que estão lendo o livro e tudo mais, o alcance que está tendo esse livro, eu mando mensagem para a Débora, a Débora manda mensagem para mim, a gente fala assim, gente, como pode? É com a gente mesmo? Deus usou a gente mesmo para escrever um livro? Foi a gente. Então, assim, foi muito consequência, nunca foi o objetivo nosso, foi algo que foi fluindo, aconteceu, e graças a Deus está sendo uma ferramenta para que as irmãs sejam restauradas, as vidas sejam edificadas, né? E é isso aí. A coisa mais certa da Bíblia, como a Chana já falou, várias vezes, é quando Deus diz que escolhe as coisas loucas do mundo, certo? Então, eu e a Chana somos prova disso, né? Nós éramos as duas pessoas menos favoráveis para isso, e Deus escolheu, né? Então, nós não discutimos com Deus, nós só obedecemos, e daí o Senhor fez uma grande obra nas nossas vidas, e hoje nós estamos aqui para que vocês também tenham essa participação diante do Senhor, né? Que façam na sua vida uma grande obra, tá? Próxima. Como deu o start de Deus na sua vida e viu a necessidade de se voltar ao Senhor e servi-lo? No caso da minha, da Débora, eu vou contar da minha. Eu também contei num congresso também essa experiência, e também se vocês quiserem escutar, tipo, nos mínimos detalhes, procura no Congresso das Mulheres no Facebook, vocês vão ter. Mas, resumindo, eu passei por um período muito difícil, de muito sofrimento, há uns anos atrás, e eu passava chorando, eu tomava banho e ficava chorando no chuveiro, e chorei por uns o quê? Ser meses, assim, sabe? Orando, 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 chorando, clamando ao Senhor por um livramento, por o Senhor resolver aquele problema pra mim, quando, de repente, depois de uns três meses orando, tipo, uns 30 minutos por dia a respeito daquilo, eu tenho nada, depois de uns três meses o Senhor chegou pra mim e falou assim, nossa, esse empenho todo o que você tem pra buscar aquilo que você quer e o que você deseja, você também tem com as minhas coisas? Na hora que eu ouvi aquela voz falando pra mim, eu falei assim, nossa, aí eu comecei a chorar mais ainda, né? Porque eu falei assim, Senhor, eu não tenho esse empenho todo pelas suas coisas. Eu choro, choro, clamo, busco o Senhor porque eu quero muito uma coisa minha. Mas e as suas coisas, né, Senhor? Então, naquele momento, irmãs, o meu choro foi realmente de arrependimento. Foi pra mostrar que o meu coração, ele precisa estar nas coisas de Deus. E quando você busca em primeiro lugar as coisas de Deus, todas as coisas são acrescentadas. Aí foi quando, nesse mesmo momento, a Débora me convidou pra participar do Congresso das Mulheres. Foi quando aí ela conta a experiência de que realmente essa inclusão foi a salvação da minha vida. Eu já escrevi isso num testemunho. Foi quando a gente começou a ser restaurada, a busca da palavra diariamente, todos os encontros, onde a gente foi passando por dificuldades juntas. E é isso. E assim começou, lógico, eu nasci num lar cristão, mas realmente o despertar de Deus veio nessa experiência. O meu despertar veio com muito choro também. Foi num momento eu tive muito sucesso profissional, muito cedo. Foi aí que eu me desviei muito do Senhor. Eu me achei muito poderosa. Eu era loira, platinada, toda poderosíssima. E o Senhor foi deixando eu ir, foi deixando eu ir, foi deixando eu ir. Até que eu fiquei extremamente magoada e decepcionada com o mundo. E então eu entrei em desespero, eu passava noites, madrugadas, orando, confessando, pedindo perdão. Não foi de um dia para o outro, foi um processo. Assim como você não se desanima espiritualmente de uma hora para a outra, nem se desvia do caminho correto de um dia para o outro, você, para se aquecer de volta, para se voltar de volta para casa, você precisa também de um processo de limpeza, de purificação, de santificação, mas depende de você. Você pode mudar a sua história, independente de onde você estiver, sabe? Eu te garanto que se eu voltei, se a minha vida foi restaurada, você também pode voltar, você também pode ser uma mulher restaurada. Então tem chance, tá? Tem chance. Mas foi isso também, foi por muito choro, muito choro mesmo, noites e noites e noites de muito choro. Bom, a próxima pergunta é, quando vai sair o próximo curto e quando vai sair o volume 2 do livro, né? Olha, isso daí depende de Deus, porque nós estamos na labuta. Por quê? A nossa vida não mudou, né? Nós servimos o Senhor, buscamos o Senhor, nos consagramos totalmente, mudamos o curso da nossa vida, estávamos indo para uma direção, mudamos a direção das nossas vidas, nos arrependemos, o Senhor começou obra nova, veio o curso, veio o livro e a nossa vida não condiciona demais, a gente continuou a vida de desfrutar o Senhor, de buscar, de errar, de acertar, de cair, de levantar, nós somos mulheres, nós somos seres humanas, né? Então, mas nós estamos aqui, então, quando o Senhor quiser e se o Senhor quiser, nós estamos aqui, nós temos conteúdo, o Senhor está crescendo em nós, não somos mais as mesmas, graças a Deus, todos os dias o Senhor tem nos transformado, e quando ele quiser, ele vai nos dar outros cursos, ele vai nos dar outros livros, quem sabe, né? Logo, logo, o Instituto Vida para Todos lança aí coisas novas. Nós estamos aqui, ó. Sempre disponíveis para obedecer ao Senhor. A próxima pergunta é, o que seria ser livre segundo a palavra de Deus? Como não confundir com a independência de Deus? Bom, eu ganho o seguinte, que nós somos livres porque fala que nós não temos mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Romanos 8 diz. Então, fala que a lei do Espírito da Vida nos livrou já da lei do pecado e da morte. Então, do que nós estamos livres? Do pecado, da morte, do ego, do velho homem, de julgo, de condenação. Nós não vivemos mais debaixo de condenação, né? Só que aí, nós estamos livres de tudo que é velho, de tudo que é nosso. Só que não é livre para eu fazer o que eu quero, porque, na verdade, você está livre de você mesma já, do velho homem. Então, assim, é livres em Cristo, né? E aí, como não confundir com a independência de Deus? Eu ganho muito que, na verdade, todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem tudo convém. Então, assim, eu não posso fazer o que eu quero na hora que eu quero quando eu quero. Até eu sou livre, mas não é tudo que convém, né? Então, assim, você não pode ter um versículo de 1 Pedro que diz que você não pode usar a sua liberdade para ficar vivendo de malícia e tudo mais. Nós temos que viver como servos de Deus. Então, assim, o que eu ganho muito com relação a não confundir com a independência de Deus é nós precisamos aprender a obedecer a voz de Deus. Isso, assim, nós, nós, quando nos reunimos, a palavra sempre vem obediência. Obediência a Deus. Obediência. Então, assim, quando você obedece a Deus, você não está vivendo uma vida independente de Deus e, ao mesmo tempo, você está vivendo uma vida livre. livre de pecado, gente, livre de condenação, livre de morte, livre de tanta coisa ruim. Então, assim, essa, para mim, é a palavra que define. Quando você obedece a Deus, você não está vivendo essa vida independente de Deus, né? Amém. Bom, vamos lá. Como lidar com a instabilidade, as oscilações da minha busca ao Senhor? Bom, eu tenho uma resposta muito, muito direta com relação a isso. A nossa busca pelo Senhor, a nossa busca a Deus, ela não depende de motivação. Nós não temos motivos para buscar a Deus. Nós dependemos mais de disciplina. Então, mulherada, sabe, esquece isso. Ah, se eu acordar linda, eu vou buscar a Deus. Se eu acordar feliz, eu vou buscar a Deus. Se Deus tiver respondido a minha oração e eu tiver um emprego, eu vou buscar a Deus. Para com isso, isso é besteira. Isso é coisa pequena, isso é infantil, sabe? Deus é muito maior do que isso. Então, você esquece motivação. Sabe, as coisas relacionadas a Deus, as coisas relacionadas à igreja, não dependem ou não podem depender de motivação. Nós precisamos ter disciplina na nossa vida espiritual. Você tem disciplina para muitas coisas. Para ser mãe, para se arrumar, para se encontrar com alguém, para ser amiga de alguém, no trabalho, inclusive, ou na faculdade, na escola, para muitas funções, você tem muita disciplina. E para as coisas de Deus, a gente vai levando. Se não chover ou se chover, depende de coisas que, sabe? Gente, é disciplina. Todo mundo repete comigo. Eu preciso de disciplina. Eu preciso ser uma mulher crentona, de disciplina, ler a Bíblia todo dia, cantar hinos espirituais, ler livros espirituais, sabe? Memorizar versículos, colocar minha mente no lugar de Cristo, sabe? Ser cativo a Cristo. Pensar nas coisas do alto, não as que são aqui da terra. É isso que a gente precisa, entendeu? E é claro, a gente vai ter estabilidade. Nós somos seres humanas, nós não podemos esquecer disso. Nós temos dias ensolarados e temos dias tempestuosos. Nós temos dias que nós estamos de bom humor e dias que nós estamos de mau humor, sabe? Não depende de motivos para buscar o Senhor, sabe? Não caia nessa armadilha. Satanás sempre vai fazer você ter desmotivos, né? Mas nós precisamos de disciplina. Disciplina afasta o inimigo, sabe? Disciplina é uma coisa, é a arma mais, que Satanás mais teme. Porque se você é uma mulher com disciplina, Satanás fala, meu, nem adianta mexer com ela. Não adianta. Essa daí não tem jeito. Ela pode estar feliz, pode estar triste, pode estar um caos na vida dela, ela vai buscar a palavra, ela vai cantar a hino espiritual, ela vai buscar crescimento de vida, ela vai buscar crescimento na salvação dela. Então vamos ser essas mulheres, sabe? Essas crentonas, eu sou crentona, eu sou crentona, eu sou crentona, sabe? Eu repito isso para Satanás ouvir. Então é disciplina, tá bom? Instabilidade nós temos porque somos humanas, tá? Simples assim. Sim. É também a resposta para a pergunta como do inteiro desânimo. É disciplina. É disciplina. Pura disciplina. Como equilibrar a vida espiritual, profissional e familiar e serviço ao Senhor? Pois é. Nós somos mulheres, né? Nós temos várias funções. Por isso que eu acho a coisa mais linda do mundo ser mulherzinha, gente. Porque a gente é tanta coisa para um monte de gente, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado porque a gente cuida de todo mundo e não cuida de nós. Sabe? Presta atenção um pouquinho nisso, né? Porque você acaba colocando tudo, 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 tudo como mais urgente. E a sua vida, o seu coração, você vai deixando de ladinho. Quando tiver tempo, quando der, só que não vai dar nunca, tá? Não vai dar porque nós somos mulheres, nós temos mania de cuidar de tudo e é um dos nossos papéis mesmo, né? Cuidar, providenciar. Então assim, gente, é uma questão de prioridade. Você precisa estabelecer, colocar a tua vida em ordem. Como você faz isso? Você precisa ter prioridade na tua vida. É claro. Então tem família, tem profissão, né? Tem trabalho, tem vida social com os amigos, tem vida da igreja, tem serviço da igreja. Como é que você vai fazer tudo isso? De novo, entra disciplina e colocar em ordem as suas prioridades. Certo? Então o que é importante eu fazer para deixar a minha casa em ordem? Isso, isso, isso. O que eu posso deixar para fazer na outra semana? E daí você faz o que era importante nessa semana, faz ser importante na outra semana. Vai intercalando, gente. Você não é super mulher maravilha, você não é uma super heroína que vai dar conta de tudo. Você só tem 24 horas como todas as outras mulheres da face da terra. Você precisa destacar as prioridades, tá bom? deixando sempre, sempre Deus em primeiro lugar porque a palavra diz buscai as coisas lá do alto e as demais serão acrescentadas. Então priorize o seu tempo de busca com o Senhor que seja um minuto, que sejam cinco minutos, dez minutos, mas que seja um momento sagrado teu para você invocar o Senhor, desligar, sabe, todas as outras frequências e entrar em sintonia com o coração de Deus. Faça isso diariamente. As outras coisas priorize. Cuide bem do teu namorado, cuide bem do teu marido. Se não tiver marido e namorado, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre as solteiras, né? Cuide bem de você, entendeu? Sabe? Cuide bem das pessoas que estão ao seu redor, cuide bem do seu trabalho, seja uma profissional legal, sabe? Seja inteligente, mas também cuide bem dos serviços da igreja, mas faça uma ordem de prioridade. Se você não pode abraçar todos os serviços, abrace um serviço da igreja e faça com excelência. Se você não consegue limpar a casa inteira, limpe um cômodo por dia, mas faça com excelência. Seja uma mulher virtuosa em construção. Faça tudo com coragem, com força, sabe? Com vontade de fazer. E faça o melhor. Não faz tudo meia boca. Faz o que tiver que ser feito naquele dia o melhor da sua vida. Tá bom? Sim. Ó, esse livro aqui, Uma Mulher Virtuosa em Construção, no capítulo da Mulher Virtuosa é Responsável, pra quem tem o livro, a gente fala a respeito disso, de tamanho, um monte de responsabilidades que a mulher tem. É como se fosse aquela mulher cheia de bambolês ao redor, precisando girar e não deixar cair nenhum, né? Mas o ritmo, encontrar o ritmo, a gente fala que é Cristo. Então, se você não dá prioridade pra sua vida espiritual, todas as outras, elas não vão girar e ir no mesmo tempo e vai cair, vai ruir. A gente tem essa experiência de realmente ruir. Então, assim, dê prioridade. A gente sabe, gente, tem gente que acha que a gente não faz nada, né? Mas a gente é... A gente faz um monte de coisa, a gente tá com duas meninas, duas nenenzinhas, eu tenho criança pra cuidar do trabalho, casa, cachorro, marido, um monte de coisa. Mas, irmãs, você pode ter certeza que na minha vida e na vida da Débora, a gente... O primeiro e o melhor tempo é pro Senhor. Então, quando a gente não tá com vontade, quando a gente tá triste, quando a gente tá desanimada, a gente tá ali com o nosso tempo reservado e a nossa comunhão exclusiva com Deus ali reservadinha, o nosso tempo com a palavra ali também reservado. Então, assim, nada... A gente não troca por nada. Aí a gente consegue girar com todas essas funções ao redor. Mas uma coisa é importante. Não adianta a gente cuidar só das coisas da igreja e deixar a nossa casa descuidada. Porque também tem esse outro lado, né? Tipo, ah, eu sirvo, 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 mas e aí a sua casa, né? Porque, na verdade, a primeira coisa que o Senhor te confiou foi o seu lar. Seja o seu pai, sua mãe, seja o seu marido e seus filhos, seja só o seu marido. Então, nós precisamos, sim, cuidar primeiramente da nossa vida espiritual, de nós mesmas, das nossas pessoas que estão ao redor. E aí o Senhor vai confiando pessoas, o Senhor vai dando mulheres para a gente cuidar. E sejam mulheres intensas, sabe, gente? Vamos ser mulher verdadeira. É gostoso ser mulher, é gostoso ter esse poder de resolver várias coisas ao mesmo tempo, falar vários assuntos, o homem não consegue fazer isso, gente. Sabe? Só que a gente precisa ter um princípio básico. Satanás não pode tirar a nossa prioridade com Deus. Não pode. O meu momento com Deus é sagrado, porque se eu não tenho esse meu momento, tudo desmorona. O meu dia ficou horrível, sabe? Eu brigo com todo mundo, de repente que eu era uma mulherzinha toda bonitinha, de repente estou me sentindo horrorosa, um monstro. Então, cuidado, vamos ser, sabe, sim, essas mulheres que as pessoas olham e falam, olha, ela deixa a marca por onde passa, né? E o princípio para isso é ser governada por esse eixo, que é Cristo. Então, as coisas todas vão gerar o tempo todo na tua vida, mas você está ali, centralizada em Cristo, a tua mente está em Cristo. O teu pensamento vai longe, você volta o teu pensamento para Cristo, memorizando um versículo, cantando um hino. Então, é isso daí, tá bom? Mulheres guerreiras, mulheres verdadeiras, mulheres intensas, mulheres de verdade, tá bom? Vamos lá, no mesmo eixo de Cristo. E às vezes, cada uma tem um tempo também, né? Desculpa, Shana. Eu tenho um tempo, por exemplo, eu preciso fazer isso o mais cedo possível, de madrugadinha ou bem cedo, a minha busca com o Senhor e tal, a minha leitura bíblica, né? O meu momento de consagração. Agora, a minha mãe, por exemplo, se ela levantar e tentar buscar o Senhor naquela hora, sabendo que a casa está desarrumada, que meu pai precisa do café da manhã, meu irmão já está chegando para dizer, então, sabe, não bagunça. cada mulher tem o seu tempo. A minha mãe gosta de buscar o Senhor no final da tarde, porque a casa já está arrumada, está tudo providenciado, entendeu? Então, busque o Senhor no seu tempo, tá? No seu momento, mas não deixa Satanás tirar esse tempo teu, tá bom? É verdade. Outra pergunta aqui que eu vou emendar, são duas. Quais foram as mudanças de hábitos que nós tivemos para nos tornarmos mulheres virtuosas e como ser mulher mais sábia no dia a dia? Nós estamos no processo, na verdade, somos completamente mulheres virtuosas, acho que ninguém é. Mas, assim, é tudo isso que a gente já tem falado, então, assim, irmãs, leitura da Bíblia, é buscar a palavra ali para se alimentar, porque quando a gente, toda vez que a gente lê a palavra é Deus falando conosco e a nossa constituição ela vai sendo mudada. Então, assim, não é ler para ter conhecimento, é ler para, é como se fosse um alimento. Você traz para dentro aquele alimento e aqueles nutrientes daquela palavra que se tornam nutrientes em você e aquilo que vai te nutrir, te alimentar e vai mudando a sua constituição, que é o que também a gente fala no livro. Mas também a leitura de livros cristãos, a gente não abre mão. A nossa comunhão exclusiva com Deus também, a gente não abre mão. E uma coisa que eu tenho praticado sempre, irmãs, que eu já falei também um dia no encontro com as irmãs, eu tenho o hábito hoje de iluminar mensagens, de ouvir mensagens. Por quê? É porque eu sou espiritual? Não, não é, não. É porque assim, no dia a dia a gente ouve muitas mentiras de satanás o dia inteiro, sabe? Satanás colocando coisas na nossa mente, não, mas você não é capaz, não, mas você é qualquer coisa para desanimar, para nos brecar a respeito de outras pessoas, querendo criar confusão. Na hora que eu começo a ver que a minha mente está cheia de mentiras de satanás, a forma de combater as mentiras de satanás é ouvindo as verdades de Deus. Então assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu vou, na hora eu ligo uma mensagem, rumino as mensagens dadas agora no Mensagem das Conferências, no Instituto Vida para Todos, começa a ruminar. Ou eu coloco um hino para ficar ouvindo o hino, falando e cantando o hino, trazendo aquela palavra daquele hino para a minha vida. Agora tem aqueles dias mais sábios que são três minutinhos que você escuta. Então quando você estiver no meio de um turbilhão de mentiras na sua mente, irmãs, pega um vídeo cristão, alguma coisa que tenha a palavra de Deus, sabe? Tem tanta palavra em três minutos, em dez minutos, os áudios do irmão Miguel Mar. Tem as mensagens, se você tiver mais tempo, as mensagens para ruminar no final de semana. Tem os louvores. Então assim, é a forma que eu uso para combater as mentiras de satanás na minha mente. Então, para mim, esses são os meus, os hábitos que têm me ajudado a me transformar. Estou nesse caminho de transformação, de me tornar uma mulher virtuosa e é o que me ajuda a ser mais sábia no dia a dia. Ah, quando vem essa preocupação, esses pensamentos horrorosos do satanás, eu faço assim nele, sai satanás, eu te odeio. Porque esse é o lugar dele. A gente precisa aprender a ter essa coragem, sabe? Porque às vezes a gente fica conversando com o satanás e nem percebe. Ai, é mesmo, nossa, é verdade. Ah, nossa, é verdade, fizeram isso para mim. Nossa, é verdade, a pessoa fala, entendeu? A gente fica conversando, papeando ali com o satanás. Gente, para com isso, sabe? Coloca o satanás no lugar dele, dá um soco na cara dele, fala assim, o teu lugar não é aqui no meu coração. Aqui dentro de mim você não tem lugar, satanás, sabe? Eu tenho feito muito isso. Eu tenho colocado o satanás no lugar dele, sabe? Então quando vem pensamentos horrorosos, as coisas, sabe? Eu começo a memorizar versículos, falar, falar, falar. Daí eu vou na Bíblia e eu começo agora a conversar com os personagens da Bíblia. Agora eu estou apaixonada por Saúl, pela história de Saúl, né? De tudo que não é para fazer. Eu estou aprendendo com ele. Então eu converso com ele, vai Saúl, me fala, me mostra aí. Daí eu leio, leio, releio, rabisco a minha Bíblia, escrevo. Então é isso que a gente tem que fazer, tem que esfregar na cara do satanás que nós somos mulheres de Deus. Nós somos crentonas, tá bom? Eu vou usar muito essa palavra hoje. Gente, eu pulei uma pergunta aqui que a garotada, ó, ia ficar louca se eu não respondesse isso, porque muitas pessoas perguntaram isso. é assim, ó, qual foi o maior desafio que aconteceu entre vocês duas, Débora e Xana? Ai, gente. Ela quer saber se a gente briga, se a gente se desentende, então, assim, esses desafios, eu acho que... Ô, gente, peraí, melhores amigas brigam, né? Melhores amigas se desentendem, ficam de mal, eu falo por mim, né? A Xana não faz nada disso, quem faz sou eu, que eu sou mais dramática da parceria. Então, eu tenho muitos ciúmes da Xana, muito, sabe o que é? Muitos ciúmes da Xana. E, às vezes, ela faz umas coisas que eu não gosto, daí eu não atendo o telefone dela, dela liga pro meu marido, daí meu marido conversa comigo. Duas pré-adolescentes, né, gente? Então, é isso, tá? Eu, a Priscila tá rindo, todo mundo tá rindo, a Beste também tá rindo, todo mundo que já acompanhou minhas crises de ciúmes, eu tenho ciúmes das minhas amigas, eu tenho uma coisa que eu tenho que trabalhar muito em mim ainda, que é essa possessão, entendeu? Eu quero que, eu quero ser tudo na vida delas, mas elas também têm outras amigas, então é isso. Enfim, né? Pergunta respondida. A gente não briga muito, não é frequente a gente brigar, a gente se desentendeu super pouco, porque a gente entende e compreende o jeito uma da outra, na verdade, a gente sabe que é diferente, mas a gente se completa, reta, e eu não consigo fazer, eu às vezes sou reta, a Débora faz a curva, às vezes a Débora faz a curva, entendeu? E a gente se complementa por causa disso, e eu tenho certeza que a gente se desentendeu daquela última vez, porque você estava cheia de hormônios para gerir duas meninas, então eu super entendo aquela emoção. É verdade. É, a última crise existencial que eu tive, de ciúmes, foi porque eu realmente estava no meio de um processo de fertilização, Jesus amado, meus hormônios, minhas amigas que o digam, enfim, mas foi bem pesada a crise, mas já passou, está tudo em ordem. Sim. Bom, a outra pergunta é, sobre a quarentena, o isolamento e tudo mais, como lidar com a solidão, como lidar com a ansiedade, os sentimentos ruins, e como cuidar de alguém em tempo de quarentena? Esse momento que nós estamos vivendo é tenso, né, gente? E é claro, obviamente, que a gente fica com um arzinho mais triste mesmo, né, chora, fica triste, isso tudo mexe muito com a gente, mas tem um versículo aqui que o André me ajudou, em Isaías 40, 11, diz assim, olha, quando você estiver se sentindo triste, né, porque ser humano não foi feito, gente, não foi feito para ficar sozinho, entendeu? É melhor a gente estar todo mundo junto brigando do que sozinho, triste, chorando, entendeu? Nossa, nós estamos com uma... Ô gente, vamos dar um abraço uma na outra, ó, nós estamos morrendo de saudade uma da outra, esses dias eu chorei que eu estou morrendo de saudade de igreja, de me arrumar de ir para a igreja, sabe? Então assim, nós passamos por esse momento, tá difícil para todo mundo, tá? Mas, esse é o momento para a gente encontrar um refrigério nos braços do Senhor e a Bíblia nos garante que nós temos isso. Aqui em Isaías 40, 11, diz assim, olha, como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Então quando vier um pensamento de tristeza, de desânimo, sabe, de depressãozinha, gente, sabe, lembre que nós temos um pastor e esse pastor, ele te carrega nos braços. Nós que somos mulheres tem aquele versículo lindo que diz que nós somos as meninas dos olhos de Deus e que ele nos coloca embaixo das suas asas. Então, sabe, procura meditar a palavra do Senhor. Eu também tenho dias ruins, nós somos muito instáveis, né, e no mesmo dia a gente fica feliz, a gente fica triste, a gente fica elétrica, a gente fica sem energia, nós somos assim, tudo flutua muito, né, e nós ainda menstruamos, você imagina, o homem ainda tem todo esse isolamento social e não menstrua, mas nós menstruamos ainda. Pensa, então, pensa um pouquinho, gente, é difícil mesmo, só que tudo isso, eu acredito muito que é espiritual, nós precisamos aprender lições espirituais em tudo que nós passamos na vida e essa pandemia está nos mostrando que nós somos muito doentes, né, nós somos pessoas, nós somos muitos seres humanos e nós precisamos mais da vida de Deus entrando dentro de nós. Também tem ali em Atos 3,20, né, além de que fala Isaías, que o Senhor é como pastor, que nos guarda, né, que nos abraça em Teus braços, em Atos 3,20, guarda aí esses versículos para vocês meditarem, tá bom, nesse isolamento social, diz assim, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então é muito gostoso, entendeu, saber que tudo isso está acontecendo e no fundo, no fundo você tem sim refrigério, invoca o nome do Senhor, né, ó Senhor Jesus, invoca gente, pede para o Senhor, peça ao Senhor, Senhor, seja refrigério para mim, ó Senhor Jesus, seja refrigério para mim, tá bom? Então é isso que a gente tem que falar, é difícil sim para todo mundo e o segredo é buscar equilíbrio no Espírito, tá bom? Ai gente, a gente vai ter que correr um pouco, senão não vai dar tempo. Ai, vamos correr, desculpa, vai, vamos. Não é nem por isso, não sei se a gente pula algumas, depois vai para o relacionamento que as pessoas estão querendo saber, mas ok, vamos falar dessa é, vamos falar de relacionamentos. A questão de perdão, que é muito importante também, o que fazer quando se tem dificuldade para perdoar, a situação fica te machucando e martelando na cabeça. Mas, eu tenho, eu aprendi, na verdade, eu não sabia, mas assim, perdão ele não é um sentimento, eu não sinto que eu tenho que perdoar e vou perdoar, perdão é uma ordem, Deus fala assim, que se você, ó, Mateus 6, 14 e 15, eu não vou ler, mas vocês podem ler em casa, que se você não perdoar as ofensas dos homens, Deus não vai perdoar os seus pecados. Então assim, se você quer ter uma vida com Deus, Deus precisa te perdoar, porque a gente comete muitos pecados, a gente entristece muito a Deus. E para a gente ter esse contato com Deus, nós precisamos sim perdoar as pessoas, senão nós vamos romper o nosso relacionamento com Deus. Então assim, perdão não é um sentimento, não sinta que você tem que perdoar, perdoe para você não ter o seu relacionamento cortado com Deus. E outra coisa, é que assim, a gente não consegue perdoar porque nos falta amor. Tem um versículo que fala assim, de Lucas 7, 47, que aquele pouco se perdoa, pouco se ama. Então assim, se você tem dificuldade de perdoar, nós temos dificuldade de perdoar, porque nós somos orgulhosos do nosso ser natural. Mas se a gente tem dificuldade, a gente tem que se voltar para aquele que é amor. Né? Quem é amor? Deus é amor. Então quem nos dá essa capacidade de amar a quem nos ofende, quem nos machucou e tudo mais, é Deus. Eu não tenho essa capacidade em mim. Mas quando a gente busca mais a fonte desse amor, a gente vê assim, não senhor, eu preciso perdoar, porque senão eu vou ser perdoado também. E outra coisa, a falta de perdão, irmãs, é você tomar um copo de veneno e querer que o outro morra invenerado. Mas na verdade, quando você não perdoa, quem está morrendo é você. Gostei disso aí. É. Então assim, irmãs, agora é a hora de sair pedindo perdão de coração para vocês não morrerem envenenadas com a falta de perdão, porque a falta de perdão cria raízes, amargura, mágoa, rancor, e isso adoece o nosso corpo, o nosso lado emocional e o nosso corpo físico também. Então, irmãs, vamos liberar perdão. Sabe? Vamos liberar perdão, vamos lançar para longe. Perdoar é lançar para longe. Então quando vier uma sementezinha de que, mas eu perdoei, mas assim, aquilo está me ferindo ainda. Lança aquele pensamento para longe. Então assim, vai ouvir um hino, vai ouvir, não, Senhor, eu quero perdoar, essa capacidade não está em mim, está em você. E lança, e lança para longe. Vai buscar algum, vai preencher a sua mente com coisas de vida. Vai buscar a verdade para substituir todas aquelas mentiras de Satanás e buscar a Deus para que Deus também te cure, Deus restaure também tudo que foi ferido em você. Amém. Eu também concordo. Eu tenho muita experiência de perdão. Tanto que o meu caminho de volta, ele foi, ele se completou. Quando você perdoa, você muda a marcha da vida. Sabe? Você está engatada aí na primeira, na primeira, na primeira. Você não consegue para a segunda marcha se você não dispensa perdão. Então, quando Deus me trouxe de volta, quando ele me acolheu de volta em seus braços e arrumou, consertou, curou, faltava ainda uma coisinha para o Senhor mudar a marcha da minha vida, que era dispensar perdão para muitas pessoas. Então, eu fiz uma listinha e eu saí atrás dessas pessoas pedindo perdão para todo mundo. Até no congresso falei, ó, se faltar alguém, me procura que eu quero resolver isso. Porque eu aprendi que quando você perdoa, não tem nada a ver relacionado com a pessoa, sabe? Isso é pequeno. Abre as portas dos céus para você. Então, a tua vida muda. Se você não está crescendo espiritualmente, se a tua vida está em um ciclo de coisas ruins, sabe? Pede luz, sabe? Se concentra aí um pouquinho. Tem coisa para ser perdoada. Você precisa dispensar perdão. E quando isso acontecer, além do alívio gostoso que você vai sentir, sabe? Gente, pouco importa se a outra pessoa vai ou não perdoar. Isso não interessa. você precisa pedir perdão, você precisa dispensar perdão, e daí Deus vai abrir a porta dos céus para você e vai mudar a marcha da sua história. Você vai conseguir dar aquela arrancada, tá bom? Na minha experiência, isso é muito importante e dá para a gente falar muito disso, né? Especialmente quando as pessoas te machucam muito. Uma das experiências mais fortes que eu tive e que eu tenho, é aí que eu coloco Satanás no lugar dele. Eu começo a orar por essa pessoa. cada vez que essa pessoa vem na minha cabeça, eu começo a abençoar essa pessoa. Porque quanto mais ódio eu sentir, mais vitória eu estou dando para o inimigo de Deus, entendeu? Eu estou fechando as portas dos céus e eu não quero mais isso para a minha vida, sabe? Eu quero entrar na glória, eu quero ser uma mulher glorificada, então eu vou dispensar perdão. Como? Vamos abençoar a outra pessoa. Ah, mas eu morria de medo da outra pessoa ser abençoada, porque eu confio no poder da oração. mas isso vai te livrar. Sabe por quê? Você orando pela outra pessoa, você acha que Satanás vai ficar te lembrando dessa pessoa, sabendo que você vai orar por ela, interceder por ela, se voltar para o Senhor? Claro que não, gente. Então vamos aprender a jogar, gente, sabe? Para de tentar ficar aí, sabe, nessa lesma, lesma, deixar Satanás mexer as peças do seu jogo. Começa a jogar, gente. Satanás coloca pensamento ruim, começa então a orar imediatamente, abençoando essa pessoa. Você vai ver como essa pessoa vai fugir do teu pensamento e quanto menos você esperar, a porta dos céus se abrirá para você, tá bom? Tá bem. Gente, vamos pular um pouquinho, vamos para a relação humana, vai dar tempo da gente abordar alguns temas. Pode ser, Dé? Pode. Vai, primeiro relacionamento. Há a possibilidade de ter a bênção do Senhor e da igreja em outro relacionamento após um divórcio? Claro, gente. Após divórcio tem vida também, gente, que isso? Ó, eu sou exemplo disso, inclusive, tá bom? Não se prenda, eu não sei o motivo, né, que foi o divórcio, cada um tem sua história, como nós falamos aqui no começo, não é para a gente se comparar, e nem o que a gente fala aqui é regra do jogo, tá bom? Cada caso é um caso, a sua vida é com Deus, mas assim, eu tive um casamento que não teve sucesso, né, eu me arrependi porque foi consequência de uma desobediência muito forte, não tive a bênção dos meus pais, não tive a bênção da igreja, muito pelo contrário, eu desobedeci todo mundo, deu tudo errado, e sofri consequências, quase, sabe, muitas delas irreversíveis, mas, em todo caso, eu sou uma mulher que eu já fui divorciada, e olha onde eu estou hoje, o Senhor me abençoou, né, eu, graças a Deus, isso não significa que todo mundo que se divorcia precisa casar de novo, não significa isso, mas, para você que fez essa pergunta, e para todo mundo que fez perguntas relacionadas a isso, sim, é claro, você sempre pode escrever história nova, gente, você, enquanto nós estivermos vivas, nós temos a chance de escrever histórias novas, tá bom, de resgatarmos aquilo que nós perdemos, de confessarmos aquilo que nós pecamos, de nos arrependermos daquilo que nós erramos, então, sim, tem chance de ser feliz, sim, tá bom, não deixa ninguém te fazer acreditar ao contrário. Bom, adendo, nós não estamos pregando o divórcio, é para as irmãs que já estão divorciadas, então, assim, existe essa chance, vá buscar, vai escrever sua nova história, não fica olhando para trás, essa palavra fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, então, nós vamos buscar o alvo, o reino, e não vamos olhar para trás, certo? Eu acho que você já respondeu também a pergunta, né, Dé, como superar o relacionamento que não deu certo por não ter a benção dos pais? Ai, gente, isso é triste, né, gente, ninguém começa um relacionamento para acabar relacionamento, a gente quer que o relacionamento seja conto de fadas, do resto da vida, às vezes não é, né, e às vezes, por consequências dos nossos erros mesmo, nós insistimos em coisas que nós não deveríamos insistir, esse caso, e alguns casos de perguntas semelhantes é isso, tá? Então, e outros casos não, né, tem casos que dependem de nós, tem casos que não dependem de nós, esse caso, como alguns outros, eu acredito que sejam de pessoas que tenham, não tenham tido, se apaixonaram e não puderam continuar relacionamento porque os pais não gostaram, não tiveram empatia pelo moço, né, ou os irmãos não tiveram sentimento de paz, então, olha, o que eu posso falar para vocês, baseado na minha própria experiência, é, obedeçam, sabe, obedeçam, porque, gente, os nossos pais, os irmãos da igreja, sabe, eles são termômetros para as nossas vidas, tudo que nós sentimos pelos nossos pais e obedecemos pelos irmãos da igreja, isso traz bênção para nós, e quando nós desobedecemos porque nós queremos ser poderosas, não, isso jamais vai acontecer comigo, não, porque eu vou consertar esse moço, porque depois que a gente casar vai ser tudo diferente, não caia nessa mentira, tá bom, então, isso tudo é termômetro, a gente não acredita em sinais, mas são termômetros, são coisas que você pode medir antes, tá bom, então, sim, conheceu alguém, seus pais gostam dessa pessoa, sua família gosta, é gostoso todo mundo ficar junto, os irmãos ficam legal, a sua vida espiritual, né, ficou mais quente, você está mais empenhada na igreja, estão servindo o Senhor juntos, vai ser bênção, né, e também não garante, porque quem que pode controlar algumas coisas? Ninguém, só que assim, existem alguns sinais que podem te ajudar sim, tá bom? Irmã, só para fazer uma observação, que tem gente fazendo pergunta nos comentários, mas essas perguntas que nós já recebemos antes são essas que a gente está respondendo, tá bom? Vamos deixar de repente para uma outra live para responder as suas perguntas, tá? Uma outra pergunta aqui é, como deve se comportar a esposa quando tem problemas no casamento? Irmãs, problemas, todo mundo tem, todo mundo tem, não é só no casamento, a gente tem problemas em todo nível, profissional, familiar, dentro do matrimônio, com filhos, em tudo, irmãs, no serviço da igreja, mas assim, os problemas fazem parte da vida, só que dentro do casamento, como a senhora me perguntou, quem tem mais sucesso no casamento é quem é mais hábil de resolver problemas, nós não queremos resolver pessoas, irmãs, nós precisamos resolver problemas, então o foco não é a pessoa, o foco é o problema, então assim, quando a gente quer que o outro mude, a gente começa a ficar entrando, querendo mudar a pessoa e não o problema, né? Então assim, não é o outro que tem que mudar, eu tenho aprendido assim, a duras custas, assim, que não é só dentro do casamento, isso serve para qualquer outro tipo de relacionamento, quando acontece um problema na minha vida, a primeira coisa é, senhor, o que que o senhor quer alcançar na minha vida com esse problema? Qual é o propósito desse problema na minha vida? Então não é assim, mas por que que o fulano fez isso comigo? Por que que o ciclano fez isso comigo? Senhor, que injusto, Senhor, que isso, pode ser que isso passe na cabeça nos primeiros momentos, mas depois assim, não vem, vem assim, não, se eu estou passando por isso é porque Deus permitiu e o que que o senhor quer alcançar em mim nesse problema? Então não enxergue o seu marido como um problema, irmãs, problemas todo mundo tem, a questão é, a gente tem que aprender a não tentar mudar o outro, tente mudar você mesmo, a gente não tem poder de mudar o outro, só quem tem é o Espírito Santo, mas a gente tem o poder de mudar como nós vamos reagir mediante ao problema, então assim, a minha reação e o que eu vou falar, o que que eu vou fazer mediante a um problema que é o que que eu tenho que resolver, então assim, não importa se a situação com o seu marido, o cônjuge é desanimador, ele é super irritante, mas a minha resposta mediante aquele problema é que é a minha responsabilidade, então assim, vá diante do senhor e fale, senhor, o que que o senhor quer ganhar em mim isso? O que que o senhor quer alcançar em mim isso? Muitas vezes é, senhor, o senhor quer aumentar a minha paciência, o senhor quer aumentar a minha longanimidade, eu já, eu tenho um amigo, um amigo nosso que fala sempre assim, senhor, eu quero ser paciente, ele dá paciência, me dá paciência, mas quando o senhor quer te dar paciência, ele vai te dar experiências pra você aprender a ser paciente, ele vai falar assim, agora eu sou paciente, né, então assim, e assim com todos os outros frutos, sabe, senhor, eu não sou longânima, o senhor me ajuda, aí o senhor vai dar as situações pra você aprender a ser longânima, então mediante os problemas dentro do casamento, como essa irmã perguntou, vá diante do senhor e veja o que o senhor quer trabalhar em você, porque pode ter certeza que quando o senhor começar a operar a transformação em você, o seu marido vai notar diferença, porque, ué, ela não respondeu, ué, ela concordou comigo, sei lá, ou ela não brigou comigo, ué, ela tem um coisa diferente, né, então aí o espírito começa a ter uma abertura, porque se vocês batem de frente, consequentemente, os dois se fecham, os dois se ferem, né, irmãs, não tô me referindo a questões, tipo, tô falando de relacionamento normal, nada de agressões e tudo mais, isso é um outro problema a parte, tá, mas tô dizendo no dia a dia, com os problemas de relacionamento mesmo. É isso mesmo, tá, isso a Jana explicou bem certinho. Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu li, ó, no livro, assim, ó, é como um grão de areia, um grão de areia, se ele cai no olho humano, ele causa irritação, mas se esse mesmo grão de areia entra numa ostra, ele transforma o grão de areia numa pérola, então assim, quando um cônjuge estiver te causando irritação e tudo mais, você pode deixar com que essa irritação, com que esse grão de areia ou te cause uma inflamação no olho, né, que se tiver no olho, ou pode ser que você consiga transformar aquilo numa pérola, então assim, é a sua reação que importa, é o que você vai fazer mediante aquele problema, né, então é a hora de você ir diante do Senhor e buscar a transformação pra si, né. Em um relacionamento, gente, a gente sempre tem muitos conflitos porque somos pessoas diferentes, em um casamento normal, em um relacionamento normal, né, as coisas acontecem, não pode perder o diálogo, né, você tem que sentar e conversar, tem hora que não tem jeito, tem que sentar e conversar, né, então coloca uma colher na mão, quem tiver com a colher na mão, pode falar, né, pra não ficar cortando o outro, então fica com a colher na mão, fala, 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 o outro pega a colher, fala, 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 e os dois tem que ceder, né, um relacionamento saudável é quando homem e mulher cedem 50%, 50%, senão uma hora um cansa, uma hora a corda arrebenta, então tenha sabedoria, né, busca a sabedoria do alto, pras irmãs, pras mulheres que são casadas com irmãos ou versavis que não se reúnem, o testemunho é a melhor coisa que tem pra salvação do seu cônjuge, né, o tempo é do senhor, mas o seu testemunho tem que ser diário, né, então a esposa tem que ser generosa, tem que ser amável, né, nada de ficar fazendo birrinha, então essas coisas, e ore pelo teu marido, ore pelo teu marido, ore pelo teu marido, mas o seu testemunho é que vai salvá-lo, tá bom? Então também teve várias perguntas sobre isso, e claro, nós estamos falando de relacionamento saudável, relacionamento normal, traição, violência, assédio moral, assédio, violência física, isso é um assunto bem delicado, nós recebemos muitas perguntas, nós ficamos com o coração rasgado, mas você precisa resolver isso, resolva isso, mulher, não aceite coisas que não são normais, tá bom? Não aceite coisas que não são normais, busque comunhão, se você não conseguir ter comunhão com o irmão responsável da sua igreja, busque comunhão com outros irmãos, mas resolva essa situação, tá bom? Preserve a tua vida, te guarde, tá bom? Te proteja, tá? Isso mesmo. Agora uma palavra para solteiras, Débora. As solteiras que sofrem a pressão de se casarem por conta da idade, o que falar pra ela? Gente, olha, qual que é o problema de ser solteira, gente? Ai, olha, se eu fosse solteira, eu ia querer ser poderosa, eu acho que você deve fazer isso. Às vezes a gente fica tão preocupada com as pessoas, porque assim, gente, na vida, a gente recebe pressão de todos os lados, absolutamente de todos os lados. Então, você tá solteira, você tá recebendo pressão, por que que você tá solteira? Quando que você vai casar? Tá ficando velha, hein? Ó, relógio biológico. Ah, casa, pessoa casa. Daí começa. Quanto que vai ter filho? Não, se você não vai ter filho, olha, tá ficando velho, nossa, não é saudável casar porque não tem filho. E não sei o que, daí não vai ter filho. Daí tem um filho. Mas tem que ter dois filhos, tem que ter o segundo filho. Então assim, as pessoas falam, 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 falam o que querem. Agora, você precisa ter sabedoria pra absorver aquilo que vai te fazer feliz. ser solteira não é vergonhoso, não tem nenhum problema e não significa que você é fracassada. Ô, gente, se você é uma mulher solteira, sabe o que você faz? Se reinventa. Meu Deus do céu. Gente, fica aí malhadona, quem gosta, você não gosta de malhar, malha, entendeu? Fica saradona, faz uma dieta legal, faz hidratação no cabelo, compra aí uns creminho baratinho, não tem problema não, entendeu? Passa um esmalte na unha, cuida da depilação, usa lingerie bonita, se cuida, se ame. E outra, gente, tem que ser uma mulher interessada, sabe? Assim, tem que ser uma mulher que, poxa, tenha cultura, tenha assunto, entendeu? Então, não fica se lamentando, porque homem não gosta de mulher coitadinha, homem não gosta de mulher sujinha, homem não gosta de mulher sem assunto. Então, gente, sabe, se empodere, aproveita que tá sozinho que o dinheiro é só seu, né? Mesmo que seja pouco em dinheiro, mas gaste com você, se reinventa, entendeu? Ai, tem mulher que é solteira que não se deixa ser percebida. Por quê? Ah, sou solteira, vou me arrumar pra quem? O que eu escuto, Di, dá vontade de dar um ponhoi na cabeça. Nós precisamos, ah, vai acabar o tempo. Ai, não, gente, agora que a gente tá falando de solteira. Ô, gente, o negócio é se reinventar. Ai, meu Deus, tá bom. Então, se reinvente, seja poderosa. Fotinha. Fotinho, vamos tirar fotinho? Fotinho, gente. E, de repente, a gente faz uma terceira live com vocês solteiras e com as outras perguntas de relacionamento. e postem eu sou crentona. Eu sou crentona, é o nosso grito de guerra. Eu vou encerrar pra não terminar, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Obrigada. Ai, passou muito rápido, meu Deus. Beijo. Tira foto, gente. um beijo grande pra vocês solteirem. Obrigado.